Legumes, verduras. Agora imagina se esses produtos aí que aparecem na tela fossem entregues na sua casa. E tudo orgânico, direto do produtor e com preço mais em conta. Perfeito, né? Esta é a proposta da Mercado Diferente. Já pensou em receber na sua casa uma cesta com frutas e verduras selecionadas, sem precisar ir até um supermercado? A Startup Diferente trabalha com essa proposta. Um clube de assinaturas para quem quer produtos orgânicos de qualidade sem sair de casa. E foi em busca dessa praticidade que a Carol resolveu virar assinante. Às vezes vem coisinhas que você talvez não compraria, então é uma surpresa boa, né? Eu não tenho muita coisa que eu não gosto, então tá tranquilo, pode vir tudo. E é bom, né? Incentiva a gente a cozinhar ainda por cima. Às vezes aquela preguicinha, mas tendo tudo isso em casa, dá aquele estímulo. Os produtos são frescos e colhidos de dois a três dias antes da entrega, que pode acontecer de forma semanal ou quinzenal, dependendo da escolha do cliente. E essa chamada cesta perfeita tem tudo o que é preciso. Achei legal também as coisas diferentes que pode pedir também, né? Lá no aplicativo você pode pedir ovo, pode pedir café, arroz, tudo orgânico, achei bem legal. A diferente é uma startup que começou em São Paulo. Hoje já está presente em mais de 50 cidades pelo país e expandiu, chegando em Curitiba neste mês de outubro. Curitiba terá nesse primeiro momento uma janela de entrega que é na sexta-feira. Isso permite que a gente faça todas as assinaturas, todos os pedidos que vão acontecer na semana. No D-4 a gente fecha o seu pedido, no D-3 a gente busca os produtos com os nossos fornecedores, no D-2 eles são colhidos e entregues para nós, no D-1 a sua cesta é montada e no D-0 você recebe. O grande destaque desse serviço é que os itens saem direto dos produtores espalhados por todo o Brasil, passam pela central de distribuição em São Paulo e vão direto para a mesa do consumidor. E a assinatura da Diferente funciona da seguinte forma, o cliente acessa o site e responde um questionário que utiliza inteligência artificial, que inclusive foi formulada pela própria equipe da Diferente, para entender como que os assinantes vivem o seu dia a dia, qual que é a rotina, quantas vezes eles comem por dia e daí montam a cesta perfeita para eles. Mas isso tudo pode ser modificado depois. Essa aqui, por exemplo, tem 18 itens entre frutas, legumes e verduras e ela custa em torno de R$ 120. E olha só o que diz na caixa, não julgue pela casca. Isso porque um dos princípios da Diferente é combater o desperdício de alimento. Desde a fazenda até chegar na gôndola, a gente está falando de 30% de todos os alimentos são jogados fora. Desses 30%, 70% é jogado fora que é perfeito para o consumo. São itens como essa pera, que é torta, é entre aspas feia, é fora do padrão e o mercado não aceitaria, então eles descartam. Mas ela é perfeita para o consumo. E esse é o tipo de ação que a gente faz para combater o desperdício alimentar e conseguir reduzir o preço para os nossos assinantes. Colocando no papel, os itens da cesta saem de 40% até 50% mais baratos, se comparados com os valores de mercados convencionais. Os produtores rurais iriam descartar esses itens. Então a gente comprando deles esses itens, a gente compra todos esses itens deles, eles têm um faturamento maior, então a gente aumenta em torno de 20% o faturamento deles e evita o desperdício. Então eles também não precisam nem ter o trabalho de desperdiçar, que desperdiçar ou jogar fora um item, se desfazer de um item, envolve gasto com água, envolve emissões de CO2, envolve várias coisas que eles evitam também. A Diferentes já é reconhecida como a maior foodtech de assinatura de alimentos orgânicos do país, incentivando a alimentação saudável, o trabalho dos pequenos produtores e, é claro, levando comodidade para o dia a dia. Agora só vai para o mercado para as outras coisas bem pontuais? Bem pontuais, ainda bem. E a boa notícia, gente, é que a Mercado Diferente acaba de chegar aqui em Curitiba. Para entender como é que você faz para participar, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um dos sócios fundadores dessa startup, que é o Saulo Marti. Saulo, a gente já quer saber, já está funcionando em Curitiba? Já podemos receber esses produtos em casa? Já, já sim. Hoje é o primeiro dia oficial de entrega aqui em Curitiba. Todas as entregas acontecem nas sextas-feiras. E aí, o povo fala geralmente, né? A dificuldade de se alimentar bem, comer alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes, está no preço. Com esse tipo de iniciativa, vocês conseguem ter um preço acessível para as pessoas? Sim, essa é a nossa missão. Nossa missão é democratizar o acesso à alimentação saudável para milhares de pessoas em toda a América Latina. A gente chega a ser 40% a 50% mais barato que um supermercado tradicional. Se você pegar e for comprar exatamente essa cesta num supermercado e escolher esses itens orgânicos, vai sair em torno de 40% a 50% mais barato. Saulo, é uma cesta então exatamente como essa que a gente tem aqui no estúdio, que o pessoal recebe em casa. Como que funciona? É possível escolher os produtos? Eu escolho o tamanho, a quantidade de produtos que eu vou receber? Perfeito. Você começa o seu cadastro, você responde uma série de cinco perguntas que a gente tem sobre quantas pessoas tem na sua casa, qual que é o hábito de alimentação ali na sua casa, por exemplo, se você cozinha todos os dias ou não. E a nossa inteligência artificial, que a gente chama de Pitaia, cria uma cesta para você. Aí você edita essa cesta, se você acha que a quantidade está pouca ou muito, etc., você pode editar e você escolhe 50% dos itens da sua cesta, você ainda consegue escolher. Aí chega na sua casa, então assim, por exemplo, na minha casa chega uma cesta um pouco maior do que essa, porque a gente cozinha todos os dias, mas essa cesta aqui, por exemplo, é uma cesta de uns 16 itens e uns 90 reais. E como que funciona essa busca pelos produtos também e para o povo saber, para acessar, para buscar a Mercado Diferente? Bom, é só acessar o nosso site, é www.